Olá pessoal do Youtube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje é mais um vídeo do Aerotruck, já que vocês pediram tanto, vocês gostaram do vídeo anterior que eu fiz Que na verdade naquele vídeo eu só coloquei o jogo de fundo, né, porque o assunto não tinha nada a ver com o jogo Mas enfim pessoal, esse vídeo aqui eu vou logo avisar vocês no começo do vídeo, não estou gravando um comentário ao vivo, tá, não estou Por que? Por que eu não estou comentando ao vivo? Porque esse é o tipo de jogo que eu nunca, é, joguei, assim, tipo, nunca gravei ao vivo No caso aí eu mostrei agora pra vocês, a nossa longa entrega é muito distante realmente, só que não Então, voltando ao raciocínio, eu nunca gravei esse tipo de jogo, então por isso que eu não gravei um comentário ao vivo, tá Então eu estou me adaptando ainda, relaxem, me falem, se vocês querem que eu tente gravar alguma coisa com um comentário ao vivo Ou um pós-comentário, como eu estou fazendo aqui agora Mas então, aí como vocês podem perceber pra quem jogou o jogo, eu estou tudo no começo, tá Eu comecei o novo save agora, por que? No vídeo anterior eu mostrei pra vocês que eu estava no level 16 já, quase no 17 Simplesmente eu formatei meu PC, né, tirei o Windows 8.1 Que sério, é uma bosta, não instale Então, eu tive que formatar meu PC E eu perdi o save Porque eu me preocupei logo, de cara, em salvar o save Do Sleep and Dogs, que eu estou fazendo série E do GTA San Andreas Então eu formatei e esqueci Do Eurotruck, ó, que bobagem eu fiz, hein Eu esqueci de salvar meu save, então já era, vou ter que jogar tudo novamente Priscila, procura na internet, mas eu não quero Eu quero jogar, porque, sei lá, eu acho mais legal assim Então aí, a gente finalizou a nossa carga super distante Vai finalizar aí agora E eu não estacionei, porque, sei lá, vai ficar Eu demoro muito pra estacionar nesse jogo Eu acho que a pior coisa que eu passo nesse jogo é estacionar Eu sou muito ruim, então eu vou demorar muito aí E vai consumir muitos minutos do vídeo sem necessidade, tá Então eu passei a carga aí diretamente Então aí agora, como vocês estão vendo aí Eu vou começar a escolher um novo destino, né Uma nova viagem aí E eu resolvi escolher a menor viagem Tipo, a menor distância Não que eu ganhe mais, não em relação ao valor E sim a distância Pra não ficar o vídeo tão grande assim Porque eu não quero deixar o vídeo tão extenso Tão, sabe Pra não ficar tão repetitivo aí pra vocês Eu acho que fica 14 minutos, 15 minutos por vídeo Tá bom, né, me digam aí quantos minutos vocês querem Eu estou gravando aqui Eu gravei, né, 15 minutos, mais ou menos, de vídeo Eu acho que vai dar E eu acho que é tempo suficiente pro vídeo Mas se vocês quiserem maior, me falem, tá Eu faço com a duração maior A gente pega uma viagem maior aí E eu acabei escolhendo a última entrega A última oportunidade, vamos colocar assim Porque, como eu falei pra vocês, pela distância Eu escolhi aí a menor distância possível Pra não ficar o vídeo tão extenso Mas então, no começo Pra quem joga o jogo sabe A gente pega um caminhãozinho da Xuxa e tudo mais A gente nem tem caminhão, na verdade A gente começa a ganhar A comprar, no caso, os caminhões Mais pra frente Não agora ou no começo do jogo Porque a gente não tem dinheiro nenhum Ali no meu caso, eu estou pobre, pobre e falida Então eu tenho que começar a fazer os trabalhos e tal Para as empresas Pra poder juntar o dinheiro e comprar um caminhão E, enfim Montar aquela garagem lá Que vocês viram aí no comecinho do vídeo, tá Que a gente ganhou, né Que a gente comprou Então, essa parte aí eu vou provavelmente cortar Tá Como a gente está fazendo no pós-comentário, né Eu sei o que é como fazer Então, provavelmente eu vou cortar essa subida aí Porque, nossa Com esse caminhãozinho da Xuxa Demora muito E vocês podem perceber Não sei se vai dar pra perceber no vídeo Pelo som, né Do jogo Que eu estava acelerando com tudo E o caminhão não subia Eu fiquei muito estressada, sério Esse caminhãozinho da Xuxa é horrível Porque ele perde muita velocidade em subida, né Como ele está pesado, então Já era E pra quem não sabe Eu jogo esse jogo com volante, tá Que eu fiz até um vídeo no canal Falando Falei no vídeo anterior também Eu não estou jogando com teclado e mouse Que eu estou jogando no PC Então Eu jogo com volante Porque eu acho melhor esse tipo de jogo Assim, de simulação De corrida Eu prefiro volante Volante foi ótimo, Priscila Limpo Volante Ai meu Deus Então Fosse comentário ao vivo, ó Isso já era, né Eu não ia voltar o vídeo todo novamente Porque eu falei Volante e não volante Mas eu não vou cortar isso Vai ficar aí Como comentário ao vivo mesmo Eu não vou cortar esse volante Que ficou lindo, né Mas então Eu jogo no volante Que é um volante bem barato Eu comprei no mercado livre Tipo, foi 150 reais Se eu não me engano Com frete já E é bem barato Ele é bem simples Ele só tem dois pedais De aceleração E de freio, né De ré No caso Eu estou jogando no automático Eu esqueci de falar isso Eu estou jogando no automático Porque, como eu falei Não faz muito tempo Que eu jogo esse jogo Então eu não sei Entre todas as manhas E tudo Mas eu vou passar a marcha Esse meu volante É simples Mas ele tem opção Eu colocar para passar as marchas Mas eu não coloquei Eu deixei ele no automático Mesmo Porque eu sempre joguei no automático Então Eu acho melhor jogar no automático Vocês vão perceber Aí Eu acho que as duas partes As duas partes Mais ou menos Que eu faço umas nubadas aí Eu quase parto no carro Tem uma parte aí Que eu vou fechar o carro Eu não me lembro exatamente Onde é Se está perto Ou distante Mas Eu vou fechar o carro Vou fazer uma desnubada Tá? Então Relaxem que é normal De vez em quando Eu faço isso É distração minha também Porque é telefone toca Eu olho para o lado E vou fazer outra coisa Quando eu estou jogando ali E eu termino fazendo besteira Como eu estava falando para vocês Eu formatei meu computador Coloquei Removi No caso Eu formatei O Windows 8 Por que? Eu estava usando o Windows 8.1 Que é a nova versão do Windows 8.1 E sério É uma merda Eu vou explicar o por que é uma merda Simplesmente Meu computador Estava tendo Péssimo desempenho De queda de FPS Repetidamente De 30 para 15 Para quem joga aí Grava Sabe que é mais ou menos O que eu estou falando De FPS Que é os quadros por segundo Quanto mais quadros Melhor a imagem É óbvio Então Isso para como eu estou gravando É horrível A imagem fica zoada Trava o jogo Enfim Dá essas besteiras aí Então Eu tive que formatar Para remover Porque quando eu atualizei O Windows 8.1 Eu não sabia Que estava tendo esse problema Eu não sabia Então Eu liguei lá Para assistência técnica O pessoal que me segue No Twitter Já sabe mais ou menos Eu liguei lá Para assistência técnica Do meu notebook E pedi Para eles formatarem Eles formataram e tal E Tive que fazer isso Então eu perdi tudo Tudo Inclusive o save Que eu falei para vocês Que eu perdi Infelizmente Porque eu tenho que jogar Tudo novamente E fica a minha recomendação Não instale o Windows 8.1 Tá O Windows 8 é excelente Eu nunca tive problema Com ele Agora No momento Eu estou usando o Windows 8 Eu não tenho problema De compatibilidade De nada com ele Nunca tive Em relação ao programa Aplicativo Qualquer coisa Tá Mas o Windows 8 8.1 É horrível Sério Não atualizem Tá Não atualizem Tá até de graça Na loja lá Ou seja No menu Do Windows Tá de graça Dá para você atualizar Mas sério Não atualize Porque Pelo menos para mim Tá Não sei se é É para todo mundo Eu acho que é Não sei Mas sério Não atualize Fique no Windows 8 mesmo Porque não vale a pena Tá Praticamente É o mesmo Windows Só com Cheio de problemas Porque não mudou nada Em relação ao Windows 8 E o 8.1 Não muda nada Só alguns pequenos detalhes Do menu iniciar Besteira Sabe E cheio de erros Então Não Atualizem Porque a maioria Dos jogos E dos programas Não está Compatível ainda Com o Windows 8.1 E sim Com o Windows 8 Então Dá esse problema aí Tá Então pessoal Em relação ao jogo Me falem Se vocês querem Que eu faça Em comentário ao vivo Ou como eu estou fazendo Aqui agora Um pós comentário Do que eu gravei Me falem Como é que vocês querem Se vocês querem Vídeos mais longos Mais curtos Se vocês querem Que eu acelere o vídeo Porque esse vídeo Eu não vou acelerar Provavelmente Eu não vou Porque eu vou deixar ele Solto mesmo Sem aceleração Porque no vídeo anterior Eu acelerei Né Nesse eu não vou acelerar Pra ver aí Qual a resposta de vocês Tá Me falem É até bom Que vocês tenham Comparação aí Se vocês querem Que eu acelere Ou não Porque se eu acelerar o vídeo É óbvio que eu vou poder Fazer entre aspas Mais viagens no vídeo Né Porque Vai aí se estender Diminuir Se estender não Diminuir O tamanho do arquivo E do vídeo E tudo mais Então Me falem aí Tá E outra coisa também Que eu quero perguntar a vocês Me falem Se vocês querem Que eu continue Tipo desse save aí Que eu for finalizar Nesse vídeo Ou se vocês querem Que eu avance bastante No jogo Pra poder gravar Outro vídeo Se vocês quiserem Que eu continue Com o Elotruck Aqui no canal Me falem como é Porque Eu tô meio perdida Ainda nesse tipo de vídeo Porque eu vou fazer pra vocês Eu nunca fiz Né Então Eu tô ainda Me adaptando E pegando assim O que é que vocês querem Porque Por exemplo Nos vídeos de mods Eu sei mais ou menos O mod que vai bem no canal Que vocês vão gostar E o mod que vocês não vão gostar Tá Eu já peguei Já consegui pegar essa manha Entre aspas De adivinhar Entre aspas O que vocês vão gostar O que vocês não vão gostar De ver no canal Então Já no Elotruck Eu não sei Porque eu nunca fiz vídeo Do gênero Então eu tô me adaptando ainda E se vocês quiserem Me ajudar aí Me falem Se vocês querem Que eu continue Com uma aceleração Se aceleração Sei lá Me falem aí E o Elotruck É aquele tipo de De jogo Como eu falei no vídeo anterior Que tem que ter Bastantes comentários Né Porque É um jogo Bem repetitivo Entre aspas Pra quem tá assistindo Principalmente Porque É sempre Aquilo parado Eu não tô criticando O jogo Tô falando assim Pra quem tá assistindo Não me entendam mal Eu não estou criticando O jogo Se eu criticasse Eu achasse o jogo Chato Eu não jogaria Pois é Pra quem tá assistindo Ele é um pouco Se não tiver um bom comentário Por trás Não tiver um assunto Sei lá Que interesse a você Ele vai ficar um vídeo Massado Repetitivo E chato Entre aspas Eu vou tentar Sempre trazer algum assunto Legal pra conversar Com vocês Pra não ficar tão chato Assim o vídeo E mostrar alguma coisa Que vocês queiram ver No jogo Sei lá Me falem o que vocês Querem ver Porque tem mods Também né Do Order Truck E eu não Não Eu não entendo Tipo Como eu entendo Do GTA San Andreas Do Order Truck Eu não entendo De mods Muito assim Se eu fosse fazer Vídeos do gênero Assim de mods Mostrando mods Essas coisas Eu vou ter que pesquisar Estudar sobre o jogo Porque eu não entendo Tanto assim Tá Mas é isso Mas em relação Pra quem nunca jogou Fica a minha dica Se vocês quiserem Comprar na Steam Eu comprei na promoção Por 11 reais E esperem uma promoção Tá Se vocês quiserem Um aviso lá no Twitter Quando tiver promoção Eu sempre tô olhando Na Steam as promoções E eu comprei bem barato ele A versão completa Na Steam E foi 11 reais Como eu acabei de falar Pra vocês Então Quem nunca jogou Sério E gosta desse tipo de jogo Também né De simulação De caminhão E etc Compre que é bem legal Porque É um jogo diferente Que a gente não tem Assim costume De fazer Não é um jogo tão comum Que você ver vídeos No Youtube Por exemplo Pelo menos Eu vejo pouquíssimos Não tem muitos canais Que façam vídeos do gênero E é um jogo bom Sabe Eu tô mostrando esse A vocês de simulação Mas tem vários vídeos Tem vários vídeos não Tem vários jogos De simulação Que são bons Muito bons De caminhão Por exemplo E pra quem vai perguntar Eu sei que alguns de vocês Vão perguntar Priscila Esse jogo é pesado É um pouquinho Tá Ele é um pouquinho pesado Computador da Xuxa Xuxa mesmo Com selinho E tudo Não vai funcionar Tá Não vai rodar o jogo Bem Eu não sei os requisitos dele Não sei Eu vou deixar na descrição Os requisitos dele Tá Eu vou procurar na internet No jogo Eu realmente não sei Mas é isso Tá Então Esse vídeo aí Esse gameplay Que eu gravei pra vocês Já está chegando ao fim Eu espero aí que vocês Tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram Como sempre Não deixem de apoiar o vídeo Clicando no gostei Avisão dando esse vídeo A seus favoritos E comentando O que vocês querem ver O que vocês acharam Nesse tipo de vídeo E é isso pessoal E pra quem está acompanhando A série do Sleeping Dogs E GTA San Andreas Não se preocupe Que vai sair os vídeos normalmente Tá Eu estava né Instalando o computador Tudo novamente Pra poder gravar os vídeos Mas é isso pessoal Muito obrigado a todos E Amanhã tem vídeo normalmente Até o próximo vídeo E aí E aí Tchau.